Eu queria, como prometi, voltar o tema abordado por V. Exª, até porque o autor do projeto que tenho a honra de relatar, o senador Cristóvão Buarque, acabou de chegar ao plenário do Senado Federal, que diz respeito à indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei muito honrada com a relatoria desta matéria perante a CCJ e essa forma que o senador Cristóvão Buarque sugeriu de uma lista sextupla formada por dois indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, dois indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, um indicado pela Câmara dos Deputados do Plenário da Câmara e outro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, dá ao Presidente da República, sem retirar-lhe a inteira responsabilidade constitucional da indicação de um ministro da Suprema Corte, a condição, eu diria, mais plural, mais democrática e até mais adequada, porque isto evitaria aquilo que se tem criticado tanto que a influência política na Suprema Corte. Mesmo que muitas vezes nós nos queixemos aqui da politização da Justiça, mas aí o caso é outro. Estamos falando aqui da politização da Suprema Corte. Então, esta proposta do senador Cristóvão Buarque tem esta virtude de dar amplitude ao Presidente da República numa escolha que sai de bases muito bem fundamentadas e, sobretudo, muito bem representadas, porque são poderes, a Câmara dos Deputados, o que é a Casa? O que é a Câmara? A Casa do Povo. Por isso ela é proporcional ao número de eleitores. A Casa do Povo. Nós somos a Casa da República. Então, a Casa do Povo escolhe um. A OAB, que são os advogados brasileiros, uma instituição respeitadíssima pela sua história, escolhe ou indica outro. E o Conselho Nacional do Ministério Público, dois. E eu apenas fiz uma emenda. Em vez de Conselho Nacional de Justiça, que tem uma outra natureza, Conselho Superior da Magistratura, para ser análogo ao Conselho Superior do Ministério Público. Apenas isso. Talvez um aperfeiçoamento análogo a já que era Conselho Superior do Ministério Público, para que fosse também Conselho Superior da Magistratura. E esta foi a forma engenhosa, inteligente, adequada, porque radicalizar, que eu digo, é sair ou fazer uma eleição direta para o ministro da Suprema Corte. Nós estaríamos até, eu diria assim, fora de um contexto que se usou na cultura brasileira jurídica, a escolha de um ministro da Suprema Corte. Então, penso, senador Cristal, não é porque V. Exª é o autor, não é porque V. Exª está aqui, mas eu penso que esta é, também como nas escolhas de ministros de outros tribunais e também de tribunais regionais, uma lista tríplice para fazer a escolha. E nos Estados, a escolha do Procurador Geral do Estado também é feita dessa forma, com lista tríplice. Nesse caso, é com escolhas da própria categoria que oferece ao Governador do Estado as indicações para comandar o poder, no caso, o Ministério Público. Então, eu penso que esta proposta do senador Cristal Buarque tem esse mérito, democratiza, retira o caráter político, que não tem apenas a Câmara que vai fazer, mas ficará em minoria, é um entre cinco, porque serão seis o total dos indicados. Então, o senador Lazinha Martins é autor de uma outra, que eu digo, radicaliza mais no processo de escolha, mas essa do senador Cristal, que me coube a honra de fazer a relatoria na CCJ, tem este condão. É um tema que está chamando muita atenção da sociedade também, a própria Rádio Senado, a nossa Rádio Senado de 20 anos, jovem emissora de rádio, está trabalhando nessa matéria e depois, logo em seguida, vou dar uma entrevista a respeito desse tema. E com muita alegria, eu passo a palavra ao senador Cristal Buarque, que eu imagino tenha interesse de tratar desse assunto. Enquanto o senhor faz o da palavra, acho que o Supremo hoje, esperamos hoje, que o Supremo Tribunal Federal, na palavra do ministro Celso de Mello, que tem a responsabilidade de tratar da questão do foro privilegiado ao senhor Moreira Franco, encaminhe e penso que a Justiça Federal do Rio de Janeiro, da segunda região, foi sábia ao manter o cargo dele como ministro, mas retira-lhe o foro privilegiado. Acho que foi uma saída inteligente, uma saída adequada, honrosa, mas para o governo isso é, eu diria, um desgaste ainda maior em relação a esse processo. Ficou a palavra ao senador, para a minha honra, para a parte do senador Cristal Buarque. Sobre esse assunto, senadora, eu creio que pode ter sido uma saída, mas não sei se constitucional. Não cabe a mim julgar a Constituição, isso somos ministros supremos, mas me parece meio esquisito. Se a lei, a Constituição determina que o ministro tem foro privilegiado, que por mim não teria, nem ministro, nem senador, nem deputado, não precisamos disso. Mas se tem, eu não entendo como pode ser ministro e não ter o foro. Mas não vou emitir juízo. A jabuticava brasileira, senador. Mas a jabuticava brasileira, é. Mas sobre a sua fala anterior, eu quero agradecer muito, primeiro, a sua contribuição para melhorar o projeto, com essa sua emenda. Isso realmente, a meu ver, vai melhorar. Segundo, o seu apoio, e creio que é muito oportuno discutirmos hoje como devem ser escolhidos dos ministros supremos. A indicação do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para ministro supremo, a meu ver, não foi uma decisão feliz do presidente Temer e não por causa da competência do ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Aliás, muito bem reconhecido por vossa excelência, na sexta-feira, aqui nessa tribuna onde eu estou. Então, não emito juízo por isso. O que eu emito juízo é de que eu não acredito que a gente não tenha mais 20, 30 personagens desse país com a mesma competência de jurista dele e sem o ônus político de carregar para o dentro do supremo o currículo de ex-ministro de governo. Eu não acredito que o presidente Temer, até que é do ramo, senador, não tenha condições de outros nomes. Então, eu lamento muito. Além disso, eu lamento que no momento em que estamos no auge da guerra civil brasileira, essa guerra civil sem propostas, sem ideologias, até do crime organizado, seja correto tirar o comandante da luta contra a violência, que é o ministro da Justiça, agora, ministro também da Segurança Pública, tirá-lo para ir para a corte. Não é hora de tirar o comandante da tropa. Tanto não é que ocupou o espaço o ministro da Defesa, que eu até respeito, gosto, meu amigo, meu conterrâneo, do meu partido, competente para isso, mas eu acho que não é a função do Ministério da Defesa. Eu temo muito que o envolvimento do Ministério da Defesa na segurança interna termine degradando o papel das Forças Armadas, que é para lutar contra exércitos estrangeiros. Então, eu creio que essa realidade hoje, da indicação do doutor Alexandre Moraes, faz oportuna a discussão dessa minha proposta, que pode não ser a melhor. O senhor mesmo tem uma proposta que pode ser melhor. Não discuto, mas alguma proposta a gente tem que ter de como a escolha. Eu não digo nem despolitizar, eu digo despartidarizar a escolha dos ministros do Supremo. E uma das propostas que eu encontrei foi essa. O presidente vai ter a prerrogativa de indicar nomes, eles virão da sociedade, não é da cabeça dele. E depois o Senado não apenas ratifica, mas analisa os nomes que aqui chegam. Eu creio que seria uma proposta que ajudaria a despartidarizar, não é nem despartidarizar, porque talvez no fim não partidarize, porque eles chegam lá e ficam independentes. Mas é não passar a ideia de que foi partidarizada. Quebrar essa ideia, deixar claro que os nomes que chegam ali não devem nada a nós, senadores, não devem nada ao presidente, não devem nada a ninguém, a não ser o mérito pessoal e a tradição dele, cada um ou cada uma, de imparcialidade no julgamento dos processos que chegam na Corte Suprema. Eu queria complementar ainda um dado relevante na proposta do senador Cristóvão Buarque, é que exige-se uma quarentena prévia de quatro anos. Eventualmente, se um indicado tenha sido procurador-geral da República para ser ministro do Supremo, essa quarentena terá que ser de quatro anos, até quatro anos antes. Ele não pode, nesse período de quatro anos ser indicado. Se passou dois anos, não pode. Tem que ser quatro anos a quarentena para poder, então, ser disputar ou ser indicado para uma vaga, para integrar a lista cêssupla que vai ser submetida ao presidente da República. Então, também tem esse outro, digamos, aspecto no caso de um procurador da República, já porque o Conselho Superior do Ministério Público vai ele indicar e, eventualmente, poderá indicar um dos seus membros. Ou a Bende, que é um advogado de notório saber jurídico e libada a conduta para o mesmo cargo. Então, penso que esse também é um aspecto relevante nesse processo. E eu queria, também, para terminar, quer dizer, para concluir o meu tempo aqui nesse momento, senador Lazinha Martins. Hoje, nós estamos comemorando, na semana passada falamos nos 90 anos da Rádio Gaúcha, que V. Exª e eu trabalhamos, eu um pouco mais de tempo do que V. Exª. temos isso, a própria plateia de livramento, o jornal, a plateia, tem uma emissora, mas a emissora não tem 80 anos. A plateia de livramento tem 80 anos. Então, nós temos esse, a RCC, que é vinculada à plateia, tem 33 anos de idade. Então, nós estamos aí nessa celebração que eu considero extremamente significativa para nós, que fomos comunicadores, eu até 2010 e V. Exª até 2014. Então, penso que é uma efeméride importante e eu aproveito também, ao fazer referência a estas celebrações e transmitindo a todos os nossos amigos das emissoras citadas, os cumprimentos. Mas eu queria, também, me solidarizar com os colegas da TV Gazeta, do Grupo Gazeta, do Espírito Santo, que atiradores passaram e deram tiros na sede da TV Gazeta e do Grupo Gazeta, no Espírito Santo, em Vitória. É lamentável essa agressão. É lamentável também a agressão aos jornalistas da TV Record, que foram a Maracaibo, na Venezuela, foram presos pela polícia, pela milícia de Maduro, quando faziam uma matéria para apurar denúncias do envolvimento de financiamentos ilegais do BNDES a empresas da Venezuela. É inaceitável esse tipo de atitude, porque isso é uma agressão direta à liberdade de expressão e a uma censura também. Da mesma forma como a decisão da Justiça, aqui em Brasília, que estabeleceu uma censura aos jornais O Globo e à Folha de São Paulo relativamente a informações relacionadas a um hacker que teria tido acesso a conversas da primeira-dama Marcela Temer, com uma conversa com o irmão dela sobre tema relacionado a questões pessoais ou profissionais. A censura à imprensa nos tempos do século, desse século XXI, e nós como somos comunicadores, fomos, eu ao longo de quase 40 anos, jornalista multimídia, tem um apreço, eu diria, como uma religião à questão da liberdade de imprensa, à questão da liberdade de expressão, que é um valor que nós precisamos preservar a todo custo. Temos que, podemos aceitar, lutar até a morte para que mesmo o adversário tenha o direito de dizer o que pensa. Esse é o princípio da democracia real. E fazer de tudo para impedir que censura volte a ter espaço em nosso país, especialmente violando o direito de acesso às informações pelas nossas entidades que representam a mídia nacional, a imprensa nacional, tantas vezes agredidas aqui por vários parlamentares, se manifestaram especialmente no episódio relacionado ao ataque com tiros da sede da Gazeta lá no Espírito Santo. Então, eu penso que é uma expectativa que temos de defender esses valores democráticos. Obrigada, caros colegas senadores.